Música Música All my life I just wanted to be sweet All my life The environment with my feet Oh my heart What's wrong What's wrong with me Oh my heart Black color is how I see Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?